É, meus amigos, as novidades de Tekken 8 não param, nós tivemos aí recentemente o beta fechado, né, há poucos dias atrás, eu pude jogar só um pouquinho, cara, devido a quantidade de jogos que a gente tinha que poder analisar, que nós temos ainda, na verdade, que vão sair lá no nosso site e tudo, e eu pude ver que eles incrementaram um lobby lá onde a gente podia criar o nosso bonequinho, poder andar ali, interagir com outras pessoas que estavam dentro desse mesmo lobby também, a gente podia escolher regiões ali, crossplay habilitado, eu pelo menos consegui achar lutas mais facilmente, né, do que os outros betas fechados. E após o encerramento desse beta fechado aí, cara, nós tivemos agora mais um trailer sendo lançado pela Bandai Namco, né, exclusivamente pela IGN, com não só um ou dois personagens, cara, nós tivemos cinco personagens sendo revelados aqui nesse trailer de um minuto e meio, que a gente vai conferir aqui no vídeo de hoje. Saudações, Delício Canho Nobre, bora lá pra mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, se você curte ver o jogo por aqui também, cara, além de Mortal Kombat 1, Street Fighter também, que a gente faz cobertura aqui, entre outros jogos, deixa aí o seu likezão pra poder dar uma força, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês já conhecem aí o esquema. Então, vamos lá, minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui com um trailer que já está devidamente preparado lá da IGN pra gente poder conferir. E, no final desse trailer, tem uma curiosidade também pra poder trazer aqui, né, curiosidade não, né, é algo do próprio vídeo. Eles mostram os últimos dois slots que eles irão revelar, que parecem ser realmente dos dois últimos personagens. Então, caras, eu acredito que um trailer com data de lançamento final ali mesmo, deve chegar muito em breve pra nós. Então, bora conferir e quando chegar no trecho final, a gente especula um pouquinho sobre isso. Simbora, hein? Nada, nada, essa entradinha é muito foda, velho. Muito foda. Um real engine. Oh, jogo bonito, formoso. Os lutadores mais fortes colidem. Aí, tá mostrando geral pra nós. Oh, Yoshimitsu rapaz. Os punhos de um campeão. Peguei você. Ó, cinco lendas retornam. Panda. Essa é a Zafina, né, no caso. Esse é o... É o... É Li Shaolan, como tá falando o nome dele. Ali, a gente tem que olhar o nome, que Shaolan dá uma embananada aqui na boca na hora de falar, na língua. Alissa. Cara, olha isso aqui, velho. Esse Devil Jin, nesse gráfico aqui, ficou topzera pra caramba, hein? Desapareça no vazio. Caraca, meu irmão. Antes a gente ver o finalzinho aqui. Caraca, velho. Na moral. Esse Devil Jin aqui, ó. Nossa querida Alissa aparecendo e tal. Cara, vocês tão vendo aqui, ó. Ele com o Jin mesmo. Ó. Você deve viver com os seus pecados. Atonement. Não, e era o Jin preso ali, né, cara? Que ele tá batendo pelo jeito, ó. Aqui, um pouco mais pra trás. A gente consegue ver, ó. Preso na pedra ali, ó. Olha lá, ó. É o próprio Jin que tá aqui. Mano, esse conflito, hein? Deve ser uma espécie de conflito interno, algo do tipo, né? Galera que manja mais de Tekken aí, com certeza, deve saber melhor. Olha lá, ó. Era esse o ponto que eu tava comentando logo no início do vídeo e eu queria falar com vocês aqui sobre isso, né? Nós temos aqui já todos os personagens apresentados pra gente, inclusive esses cinco novos que foram demonstrados aqui bem rapidamente no trailer pra gente. Sem muitos detalhes, né, no caso. Aqui nós temos o Panda, a Zafina, o Lee, a Alissa e o nosso querido Devil Jin. E aí, cara, eles têm dois slots aqui, ó, já disponíveis com datas pra gente. Então, no dia 2 de novembro, a gente vai ter a revelação de mais um personagem. Daqui dois dias, meus amigos, eles vão mostrar mais um pra nós. E depois, no dia 12, dez dias depois desse daqui, né, eles vão apresentar o que parece ser o último personagem que vai integrar esse roster aqui. E pode ser, talvez, que neste último personagem, eles já apresentem pra gente uma data de lançamento ou eles preparem um compilado mais robusto, né, um trailer maior, de repente, com história e tudo apresentando essa galera aqui, já trazendo também essa data de lançamento. Agora, só nos resta esperar poder saber, rapaz, quais serão esses últimos personagens aqui desses slots. Todos estão curiosos por poder saber onde que eles enfiaram o nosso querido Edgordo, que é um personagem que eu sou muito fã também, joguei pra caramba com ele no Tekken 3, principalmente, e quero muito ver ele retornando, cara. Só que aí fica a dúvida, né? Será que ele vai integrar um desses slots aqui, ou o Harada e a equipe de produção do jogo lá vão guardar o personagem pra poder encabeçar uma DLC futura ali, pra justamente atrair a atenção das pessoas pra poder comprar esse conteúdo adicional? Eu não descarto essa ideia, visto que isso é um modelo de negócio que as empresas dos jogos aí têm adotado, né? Podemos pegar como exemplo aí a nossa querida Capon, que colocou o Akuma como um dos personagens desse primeiro pack de lutadores do Street Fighter 6. No Mortal Kombat 1 também, eles estão guardando personagens aí pra poder vir em DLCs futuras, nos Kombat Packs e tal. Já tivemos aí o Kombat Pack 1 com o Takeda, que é um personagem que todos estavam esperando retornar no Mortal Kombat, Quan Chi e Ermac estão ali também. Temos outros que ainda não apareceram, como Noob, Jade, que eles podem integrar em Kombat Packs futuros. Então, infelizmente, né, meus amigos, porque a gente tem que pagar a mais pra poder ter esses pacotes, é um modelo que eles têm adotado aí pros seus jogos. E eu acho, minha gente, que eles vão fazer a mesma coisa com o Ed Gordo aqui, fazendo ele encabeçar algum pacote de lutadores aí pra poder trazer ele depois. Vamos esperar pacientemente aí pra poder ver o que vai acontecer. E, obviamente, agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam dessa revelação desses cinco personagens aqui desse trailer? Se vocês estão curiosos, poder ver um gameplay mais aprofundado deles ali em trailers separados de cada um e tal, ou juntando dois personagens no mesmo trailer. E quem vocês acham que vão vir aí nesses dois últimos slots de personagens que foram mostrados no final desse trailer? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão.